Ai, tá tão calado. Me conta. Eu gosto de te ver feliz. Eu quero me separar de você. Desgraçado! É um livro de autoajuda, entendeu? Ai, ajuda o Adriano, a Lucinana, a Gretchen com a minha filha. O Eduardo tá embarcando com aquela vagabunda pra Itália. Me ajuda a reconquistar o Eduardo e embarcar esse navio comigo. Você tá louca? Com 1.500 homens. Vou porque eu te amo. Eu quero ir pros Estados Unidos da América. A gente vai pra Itália. De onde lá eu pego o ônibus? Essa. Tudo bem? Desculpa. Quando três mulheres resolvem cruzar o Atlântico juntas... Eu tô no mar! Vai, vai! Gente, meu cabelo tá voando! Tem tempestade à vista. O Eduardo não pode sonhar que a gente tá aqui. Por favor. O que ela tem que eu não tenho, hein? Celulite não é não. Aí, garota, eu vou arranjar um namorado mesmo mesmo, bem bonito assim. Mas cuidado com os plurais, tá? Plurais quem? Plural, S no final das palavras. Meu nome é Charles. Muitos prazeres. Oi, meu amor! Olha, não é o que você tá pensando, né? Eugênia, desculpa, colicione. Eu não sei o que fazer uma culpa e tudo. E a linda? Nossa, eu não! Então vocês são um casal de lésbica? Chiquis. Então prove. Vamos provar pra ele, então? Hein? Giovanna Antonelli. Com você eu sei. Eu tô segura. Fabiola Nascimento. Sim, eu tenho fogo, muito fogo. Talita Caralta. Tô gostosa, tô rica. Tereza Amayo. Marcelo Ayroldi. Por favor, Beatriz! Pelo amor de Deus! Tá vendo? Emanuele Araújo. E Reinaldo Giannichini. Você não lembra de nada de ontem. SOS Mulheres ao Mar. Bebe. Não, não, não posso beber deste lado. Não troca de lado comigo. Não toca. Breve nos cinemas.